Aplausos Essas mulheres Um dia nos prometem o céu No outro já nos mandam pro inferno Difícil é viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Eu não sei como fazer Tô tudo só pra ter você Acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres No meu poema o melhor verso Na minha boca um doce beijo Difícil esquecer A essas mulheres Essas mulheres No meu jardim a mais linda rosa Eternamente a flor mais cheirosa Peço a Deus pra não viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres não Um dia nos destrói a alma Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Eu não sei como fazer Tô tudo só pra ter você Acordando nos meus braços E com um beijo nos meus braços E com um beijo nos meus braços E com um beijo nos meus braços Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Eu não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destrói a alma E com um beijo nos revolvem a calma Eu não sei como fazer Tô tudo só pra ter você Acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres A essas mulheres Obrigado, gente Essas mulheres Nos tiram e nos dão a vida Nos curam e nos abrem feridas Difícil existir Sem essas mulheres Essas mulheres Um dia nos prometem o céu No outro já nos mandam